Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Nunca desista do sonho, vai pra cima sempre batalhando Minha mente foi ficando aberta, minhas palavras chegou metralhando Desde pivete eu fui aprendendo, com os mais velhos naqueles momentos Foguete subindo e descendo no ronco da nave, nós pede a noção Atrasalada, atrasando o meu lado, esqueceu que o meu corpo é guiado Ricadinho MR na voz, mandando uma rima no improvisado Me levantei perante o regresso, focando sempre no progresso As novinha que não me queria, hoje corre atrás, querendo a faminha Toda semana nós desce a ladeira, bato no peito e não falo besteira Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira Noite caiu, os MCs saira a toca, de 300 ponteiras nós toca De semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira Nunca desista do sonho, vai pra cima sempre batalhando Minha mente foi ficando aberta, minhas palavras chegou metralhando Desde pivete eu fui aprendendo, com os mais velhos naqueles momentos Foguete subindo e descendo no ronco da nave, nós pede a noção Atrasalada, atrasando o meu lado, esqueceu que o meu corpo é guiado Ricadinho MR na voz, mandando uma rima no improvisado Me levantei perante o regresso, focando sempre no progresso As novinha que não me queria, hoje corre atrás, querendo a faminha Toda semana nós desce a ladeira, bato no peito e não falo besteira Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira Noite caiu, os MCs saira a toca, de 300 ponteiras nós toca Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira E agora vai rolar a noite inteira Fim de semana lavando as laveiras, compra agora vai rolar a noite inteira